Hoje é o melhor dia da sua vida Aposte no hoje Não guarde a sua alegria e nem as suas expectativas para o amanhã O amanhã pode não chegar Está vendo só? É hoje, é agora Todos os dias faça ao menos alguma coisa que você realmente gosta Então cuide-se Viva a cada dia como se fosse o primeiro de uma viagem fantástica A vida é hoje A vida é agora Seja feliz hoje Sorria hoje Aproveite a vida hoje Seja competente hoje Tenha iniciativa hoje Comece hoje a construir seus sonhos E viva a realidade de hoje com entusiasmo E faça tudo aquilo que você tem vontade hoje Ter um bom dia sempre vai depender de você Aliás, mais de você do que de qualquer outra pessoa Senhor, você é único em cada dia E cada dia é único para você Não se perca na rotina Mude sua vida Mude seus momentos Aproveitando de momentos e de maneiras diferentes Faça de cada dia um dia especial Queira muito a vida Queira muito a vida Queira muito a vida Por mais que alguns digam Que você não faça nada de importante Pelo menos você está vivendo hoje Sabe que o mais importante Na vida já foi feito Você Você já foi feito Você já foi feita Lembre-se que Deus pode te dar tudo Inclusive mais um dia E muitas possibilidades Então Seja feliz Hoje Bom dia clube O melhor da sua manhã Fala galera Aqui é o Wesley Safadão Oi gente Eu sou o Zé Neto Eu sou o Cristiano E a partir de agora Na clube Na cama que eu paguei Tá na clube Tá legal Será que é